Fala aí galera, ligado no canal sobre skate, hoje vai ser essas duas, já tentei direto, hoje eu vou dar dicas de como mandar nole varial flip aqui no canal sobre skate. Bom galera, quadro manobras do canal sobre skate, se você é novo aqui no canal sobre skate, a gente está deixando a playlist aqui do canto, manobras, tem desde as básicas, ole, flip, kick, até as mais avançadas na borda, na mini, então para mandar um nole varial flip, a primeira coisa que você precisa saber é como mandar o nole chobit, batendo com o nose, não aquele nole chobit arrastado, por mais que as vezes o nole varial flip ele possa sair meio arrastado, meio de pressure, porque você faz o movimento bem rápido, mas é bom você saber como mandar o nole chobit, que nole chobit hein, e o nole flip também. Essas duas manobras a gente já colocou aqui no canal sobre skate, como mandar, então eu só vou sair lá que você vai adicionar as duas. Então o que você vai fazer? Você posiciona o seu pé da frente, onde você está acostumado a dar o nole flip. Eu coloco ele meio em ângulo, assim ó, mais no nose, tem gente que gosta de pisar bem na ponta do nose aqui, então é bem como você está acostumado a posicionar o seu pé para dar o nole flip. E o de trás você vai colocar ele na mesma posição do nole flip. O que você vai fazer? Você vai jogar o nole chobit e chutar o nole flip, para fazer a junção das duas nole varial flip. Só que quando você vai mandar essa manobra, se você não chutar e bater ela aqui, você não vai conseguir ter tempo de chutar o nole flip. Então eu vou dar uma dica para vocês, que é uma coisa que eu aprendi que facilita bastante na hora que você está aprendendo essa manobra. Você vem com ele reto e faz uma curva aqui ó, dá uma jogadinha para dentro da sua base, como se você fosse fazer uma curva para o seu lado das costas, eu ia falar para a esquerda, mas o cara é gufo se ele é para a direita né. Então você dá uma giradinha aqui ó, eu que sou regular ó, eu vou vim aqui ó, vou fazer uma curvinha para esse lado aqui ó. Por que essa curvinha? Essa curvinha vai ser uma roubadinha que você vai dar na hora de dar o nole varial flip, que vai te ajudar a prender. Você faz essa curvinha para dentro aqui ó, e bate aqui ó, e chuta o nole, como se fosse um nole flip mesmo. E aí você vai ver que essa curvinha vai te ajudar a bater, girar aqui ó, e voltar. Então é como se você fizesse isso aqui ó, você vai vim ó, vai jogar ele para dentro ó, e quando você jogar, ele vai girar mais fácil, porque essa curvinha te ajudou a jogar ele de pop shoved né, de nole shoved. Então isso aqui vai te ajudar bastante ó, faz a curvinha aqui ó, e aí você joga o nole varial flip. O posicionamento do nole varial flip vai ser bem parecido com o do nole flip. E aí é como você está acostumado a colocar o posicionamento dos seus pés. Eu coloco o pé da frente bem no meio do nole, se a gente coloca mais aqui ó, bem em cima da onde bate. E o pé de trás eu deixo ele um pouco mais cheio. Eu não sou aquele cara que é o melhor de todos no nole né, se vocês acompanham o canal sobre skating vocês sabem disso. Mas, a maioria da galera prefere colocar assim ó, só na pontinha, porque diz que é mais fácil chutar tanto nole flip, como nole varial flip, nole kick. Eu prefiro colocar um pouco mais cheio, porque é como eu estou acostumado. Se eu ficar tentando colocar a pontinha do pé, eu não vou conseguir nem chegar perto da manobra. Então o que você vai fazer? Bate o nole jogando nole shoved e deixa um tempo ó, você vai bater aqui ó, bateu aqui ó, e aí esse movimento que você vai fazer é tipo um chicote, para jogar o nole varial flip. Porque daí ó, quando você pisar aqui ó, ele vai fazer esse chicote e vai completar o giro dessa forma. Então ó, bate o nole e joga o flip, logo que você chuta o varial flip. Vai ser mais ou menos isso. Assim como o varial flip de base, quando você aprende a dar kick, você meio que chuta com muita força o varial flip, ele fica mais complicado. E o nole varial flip vai ser a mesma coisa. Você tem que cuidar para você não jogar demais o nole shoved. Ou você bater ele meio de presto. No meu, às vezes, quase sempre sai de presto. O que que acontece? Você chuta muito rápido o pé de trás para dar o flip e ele quase não bate o nole no chão, ou não bate tão forte. E isso vai fazer com que sua manobra não suba muito. Então depois que você aprender a dar nole varial flip, vai treinando, batendo o nole mais forte, para ele ficar mais alto. Então é isso aqui, é você cuidar para não jogar o nole shoved assim ó, sem bater o nose. Tem que bater o nose. E aí E aí E aí E aí E aí Meu sonho nole kick, mas se você quiser aprender essa, tem um vídeo aqui no canal sobre skate. Marco Silva, a gente deu dicas de como mandar essa manobra. Se você quiser aprender qualquer manobra, vai aqui no canal sobre skate, a gente tem a playlist de manobra. Tem as manobras bem básicas lá no início. Flip, heel, shoved, kick, hard. É só ir na playlist que a gente está deixando aqui no canto, que tem todas as manobras desde o início do canal sobre skate. Hoje a gente deu dicas de como andar nole varial flip. Eu sou Guilherme Abre do canal sobre skate. Continue nos acompanhando, se inscrevendo no nosso canal e ativando as notificações para receber uma notificação sempre que sair um vídeo novo. Daqui a pouco estamos de volta aqui no canal sobre skate. Valeu, falou, até a próxima. Boa noite a todos.